É tanta coisa que andei fazendo De quase todas me arrependi Mas houve uma especial Foi a mais certa que escolhi A melhor coisa que eu já fiz Em toda minha vida Salvou-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz Coisas erradas Andei fazendo Na condição De pecador Mas quando achei-me Desfalecendo Tomei a decisão Que me salvou A melhor coisa Que eu já fiz Em toda minha vida Salvou-me por um triz Em aceitar Jesus Sinceramente foi A melhor coisa Que eu já fiz E até a melhor coisa Que eu já fiz Obrigado.